Se hoje tua mão não tem mango ou goiaba Se a nossa pelada se foi com o dia Te peço desculpas, me abraça meu filho Perdoa essa melancolia Se hoje você não estranha a crueza Dos lagos sem peixe, da rua vazia De olhos sem jeito, me abraça meu filho Não sei se tentei tanto quanto eu podia Se hoje teus olhos vislumbram com medo Você já não vê, e eu juro que havia Te afago o cabelo, me abraça meu filho Perdoa essa minha agonia Se deixo você no absurdo planeta Sem pique e bandeira E pelada vadia Fujo do teu olho Me abraça meu filho Não sei se tentei Mas você merecia Eu não sei se tentei Eu não sei se tentei